Candidato aprovado em concurso público não pode ser eliminado porque cometeu infração antes dos 18 anos. Durante o julgamento de um caso no STJ, Superior Tribunal de Justiça, os ministros da segunda turma ressaltaram que a eliminação contraria a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem passa meses em uma sala de aula estudando para conquistar uma vaga no serviço público sabe que passar na prova é só a primeira etapa. Muitos editais exigem vários requisitos que podem impedir o candidato a assumir a vaga. Foi o que aconteceu com o candidato aprovado em 2012 ao cargo de inspetor de segurança do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Ele passou na prova, mas foi eliminado na fase de investigação social. Quando recorreu à justiça descobriu que o motivo foi uma medida sócio-educativa que cumpriu quando era menor de 18 anos. No recurso encaminhado ao STJ, ele alegou que já havia se passado muito tempo e que a eliminação contrariava artigos da Constituição Federal e descaracterizava as normas sócio-educativas de reabilitação de um menor infrator. Na segunda turma, o relator, ministro Humberto Martins, concordou com o entendimento de que a infração cometida quando uma pessoa é menor de idade não pode ser estendida para a vida adulta. Ao acompanhar o voto do relator, os demais ministros da segunda turma concluíram que houve um intervalo de tempo de quase 15 anos entre a aplicação da medida sócio-educativa e a exclusão do concurso. Este advogado explica que passado o tempo de cumprimento da pena e com a reabilitação, o candidato pode ser aprovado no concurso público e convocado para o cargo, mesmo que o edital exija que o candidato não tenha antecedentes criminais, quando menor ou na vida adulta. Se ele já tiver cumprido a pena, já tiver se resgatado dessa pena, depois do momento do cumprimento da pena, ele tem um período que ele atravessa e que ele zera os antecedentes criminais dele. Então ele não pode ficar para a vida inteira, eternamente, sendo punido por algo que ele já cumpriu. O USJ não admite a pena perpétua.